Aqui só pra te perguntar qual o sinal de amor que você deu a você, qual foi o momento que você cuidou da pessoa mais importante que é você Eu tô falando isso porque eu acabei de assistir um vídeo, um vídeo do Rick Scherster, aquele cara que viralizou sobre vender uma água em Copacabana Foi multiplicado aí pelo GV, pelo Flávio Augusto, geração de valor E o vídeo mais ou menos dizia o seguinte, se você tá sem fazer porra nenhuma, pede emprestado 10 reais, compra 10 águas Das 10 águas você vende a 3 reais, faturou 30, você comprou das 30 mais 30 águas, faturou 90 Você pagou 30 no custo da água, mais 10 de empréstimo, você ganhou 50 pila no dia, assim, no amanhã, vendendo 40 águas E aí esse cara hoje é simplesmente o garoto propaganda do Banco Santander Interessante que na mensagem ele dizia o seguinte, se você não cuidar da empresa chamado você, você não vai cuidar de empresa nenhuma Porque você é o diretor, você é o presidente da empresa, você é o cara E aí perguntaram, Rick, você é formado em que faculdade? É de ser formado na faculdade da vida, no curso de superação e pós-graduado Em levantar em todas as vezes que a vida quis me derrubar e me derrubou Até porque se você sair e naquele dia não for tão bem, se você pensar que não dá certo De você pensar que fracassou, você não é tão foda quanto você acha que é Então digo a você, bota intensidade naquilo que você deve fazer Persevere, persista, porque a cada obstáculo ultrapassado É um aprendizado, uma competência que você adquire Então invista em você, sua maior empresa, seu maior investimento Vamos pra action, eu, eu, eu adoro o PNL